Olha quem tá chegando, o vaqueirinho de Paratiga na Bahia, camarote, do Ius, chama! Cresci no lombo de um cavalo, tocando boiada, nasci pra ser vaqueiro, meu esporte é vaquejada Sou dono de fazenda, não ligo pra cidade, o meu quarto de milha vale mais que uma Ferrari Respeita seu doidinho, o filho do mato, a sua caminhonete, nós usar pra cortar barro Respeita o matuto e vê se me entenda, tudo que você consome é da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda, o café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda, tem seu sapato de cor é do boi da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda, o café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda, tem seu sapato de cor é do boi da minha fazenda Alô, meu vaqueiro, é uma da Bahia do Brasil, chama o camarote do Ius Cresci no lombo de um cavalo, tocando boiada, nasci pra ser vaqueiro, meu esporte é vaquejada Sou dono de fazenda, não ligo pra cidade, o meu quarto de milha vale mais que uma Ferrari Respeita seu doidinho, o filho do mato, a sua caminhonete, nós usar pra cortar barro Respeita o matuto e vê se me entenda, tudo que você consome é da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda, o café que você bebe é da minha fazenda A roupa que você veste é matéria da fazenda, tem seu sapato de cor é do boi da minha fazenda A carne que você come é do gado na fazenda, o café que você bebe é da minha fazenda Roupa que você veste é matéria da fazenda, tem seu sapato de cor é do boi da minha fazenda Tô chegando no camarote, bora meu garoto Eu vi o seu orgulho te jogar no chão, coração de pedra virar algodão, arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo da volta aguenta a pressão, pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio de expressão, o que você me fez eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio que é pra não rasgar, não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave, eu joguei fora E o meu coração que você despega só agora tá amando Não conto as noites que passei chorando e bebendo em alta madrugada Eu vi o seu orgulho te jogar no chão, coração de pedra virar algodão, arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo da volta aguenta a pressão, pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio de expressão, o que você me fez eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio que é pra não rasgar, não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave, eu joguei fora E o meu coração que você despega só agora tá amando Nem conto as noites que passei chorando e bebendo em alta madrugada Arrogância te fez quebrar a cara Música 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 Música